Otaciano, a nossa analista de economia, Thaís Heredia, tem uma pergunta para você. Thaís. Oi, Otaciano, boa noite. Otaciano, você tratou do mercado de capitais que passou a ser uma ferramenta importante para o financiamento de várias atividades, certamente o agronegócio entre elas. Há uma preocupação muito forte, por exemplo, com o atraso do plano safra, que também está mantendo ali os produtores se segurando para entender como vão se planejar para o ano. Eu queria te ouvir sobre esse planejamento para o próximo ano de financiamento, via plano safra, via mercado de capitais. O plano safra já não dá conta da agricultura brasileira há muitos anos. A necessidade de crédito do produtor rural é superior a um trilhão de reais por ano. O plano safra, um trilhão e cem, o plano safra, que o governo anuncia amanhã, tem um pouco mais de 400, em torno de 500 milhões de reais de investimento para o produtor, quase tudo concentrado no custeio, que é dinheiro de curto prazo. Então, existe essa mudança. Na década de 80, o dinheiro era quase todo do crédito rural público, financiado com subsídio. Com a diminuição da capacidade fiscal dos governos, começamos a ter o mercado privado, seja o mercado bancário ou o mercado de capitais, financiando o produtor. Então, o plano safra não dá conta e esse plano safra, por melhor que está aumentando o valor, mas o valor que aumenta do plano safra é abaixo da velocidade de demanda de crédito que funciona o agro. Então, cada vez mais, ele que já foi 100%, hoje está em torno de 40% da demanda de crédito e o longo prazo mostra que ele vai tender a zero. E eu acho óbvio, o plano safra é importante, a gente tem que valorizar enquanto política pública, mas o mercado privado está aí para poder financiar a agricultura brasileira e tirar a pressão sobre as contas públicas. Mas vem o governo e faz dois movimentos contrários. Ele não consegue financiar 100% da agricultura brasileira com o plano safra e agora quer tributar os fundos, como o FIABRO, que vai dificultar a atração de investimento privado. Isso, Thais, é horrível para o setor. Imagina só, captar dinheiro do investidor, do brasileiro, é um trabalho de confiança. Você vai construindo essa confiança no longo prazo. E vem o governo todo ano, querendo ou todo semestre, inventando uma taxação nova, tentando mudar a regra do jogo, aumentando a insegurança jurídica, o que o investidor vai fazer? Eu não vou investir em FIABRO, em fundo imobiliário, em fundo de infraestrutura. Eu vou comprar título de tesouro, eu vou investir em CDB. Quer dizer, ele vai, naquela lógica do rentista, de procurar aplicações mais tranquilas, mas que não transformam o país, que não trazem dinheiro para o desenvolvimento do país. Então, o plano safra não dá conta e o governo ainda tenta atingir o mercado de capitais, tenta atingir o mercado bancário, como fez em janeiro com o Conselho Monetário Nacional. Otaciano Neto, diretor de agronegócios da Suno. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite, obrigado.